Fala galera, Dênê do canal WDC, faça você mesmo com um novo projeto. Esse projeto, galera, vai ser utilizando pallet, vou fazer móveis, móveis não, vou fazer um móvel com pallet e no decorrer da semana eu vou fazer outros. Dá uma olhada aí, isso aqui é um pallet que eu comprei, paguei 20 reais nesse pallet, só como ele era muito comprido, o que eu fiz? Eu pedi ao rapaz que cortasse ele no meio, entendeu? Aí ele pegou, cortou no meio para mim, ele ficou com duas bandas, tá vendo? Dividiu ele, no caso ele veio com dois, quatro, seis, oito cabos. Aí eu peguei e pedi para cortar no meio, que o móvel que eu vou fazer, eu precisava de duas partes e nem ia dar no meu carro para me trazer, né? Que fica um pouco longe da minha casa. Mas é um pallet de pino muito bonito, já entrei com um linchamento nesse aqui, tá vendo? Já deu um acabamento bem legal, depois eu vou fazer um efeito nele que vocês vão ver, vai ficar muito lindo. E ó, o que eu utilizo aqui, ó, estou utilizando a lixa de madeira, tá vendo? Ó, essa lixa aqui é 180, e eu ligo a máquina, vou ligar só um pouquinho para vocês verem, ó. Tá vendo? O corte já deu. Aí, ó, aqui já, aqui está rusco, bem áspero, e aqui já ficou acesa a madeira, já está bem lisinha, ó. Essa aqui bem lisinha, ó, o nó bonitão que está aqui, ó, tá vendo? Depois disso vai ter um acabamento do verniz, eu vou fazer um efeito no maçarico, vai ficar coisa linda, galera. Vai ficar muito lindo mesmo. Então vou adiantar, porque esse projeto está quase pronto, não tem nem muito o que eu fazer ali, eu vou entrar só com o lixamento agora, e na hora da montagem eu vou mostrar a vocês o que vai sair ali. Vai ficar o que, mozão? Coisa linda. Um abraço, galera. Fala galera, voltando, vou fazer os pés, não vou revelando o que é. Tá vendo? Eu cortei esses dois aqui, ó, com 45 centímetros. Por quê? Tudo aqui está sendo reciclado, isso aqui foi uma cama que botaram fora, ó, ali. Tá vendo? Aí eu aproveitei aquela parte da cabeceira da cama, ó. Aí, ó, eu peguei e estou cortando no meio, e estou fazendo os pés do móvel aqui. Estamos reciclando, né mozão? Estamos reciclando tudo. Aí, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, fiz uma marca com caneta, tá vendo? E agora eu venho com a máquina, ó. Eu vou só iniciar o corte pra vocês verem como é que é. Quem não tiver habilidade, não usa, tá? Isso aqui é muito perigoso. Sempre corta assim, ó, tirando o teu corpo fora. Tá? Meu corpo não está na reta, se ela der uma salavanca, ela vai pra lá, ela não vem na meira reta. Esse disco aqui é um disco da bosta. Esse disco aqui, ele é bom pelo seguinte, ele corta a madeira, e se eu encontrar algum prego no meio do caminho, ele corta também. Ele é um pouquinho caro, eu paguei 40 reais nele, mas é um disco excelente. Se eu tivesse com outro disco, seria mais perigoso, e ele é bem fino, não me dá muita diferença na hora do corte, tá bom, galera? Vou cortar aqui, daqui a pouco eu volto. Voltando, galera, aqui ó, já botei três pezinhos já, agora eu vou botar o quarto aqui. Vim aqui mais ou menos no meio, galera, ó. Pro meio, mozão. Tá, mais ou menos. Tá, vai devagarzinho, tá, galera? Parou a rachar. Pronto, tá vendo? Tá ficando que mozão. Tá ficando coisa linda, aí, botei o espaço pé, acho que ia dar conta disso. Tá, entendeu? Aí, tá vendo? Coisa linda. Aí, eu vou dar só uma reforçada agora, mas, pô, já coloquei o pé, já tá dando pra ver que já tá ficando uma forma de uma mesinha de algo, né? Vai ficar bem legal, tá vendo? Tá bem fino, só vou dar mais uma reforçada ali, de repente eu vou botar uma ripinha atravessada de um lado com o outro aqui, e vou ver. Então, daqui a pouco eu volto, galera. Projetivo muito simples. Fala, galera. Voltando aqui, ó. Começa a parte aqui, a Kátia teve que me ajudar pra gente pontear ela aqui, que é a parte das costas do sofá, né? Então, não teve como a gente mostrar. Eu vou só mostrar mais ou menos como é que eu tô fazendo, ó. Ó, o parafuso bem grande, tá vendo? Pronto, botei um e vou botar o resto, só que ela tá tendo que me ajudar pra gente poder escorar pra que não venha danificar nada. Aí, eu vou botar num lugar que é muito fácil, são duas partes, né? Já botando uma, vou botar os outros parafusos e daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que tá ficando, que eu preciso da ajuda dela. Fala, galera. Voltando, já prendi as costas lá, né? Parafusei, agora é a hora de fazer o refeito, ó. Tá vendo, galera? É assim que eu faço o refeito. Tá lindíssimo, amor. Tá lindíssimo. Então, aí eu vou fazer isso em toda a madeira com maçarico. Eu não deixei mais tempo porque o maçarico faz o marinho muito alto e daqui a pouco eu volto já com ele todo... Esse efeito, o nome desse efeito é o efeito safári. Aí daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá lindíssimo. Tá lindíssimo. Fala, Muzão, como é que tá ficando? Coisa linda! Galera, vou dar mais uma palhinha pra vocês. Aí fica desse jeito aí, tá vendo, galera? Tá aqui, Muzão. Tá coisa linda. Quem quiser ele bem clarinho, é só não fazer o efeito safári aí, entendeu? E se sentir que ficou um pouquinho... Pô, mas ficou muito preto, eu não queria. Só ligar a máquina, dar uma leve lixadinha. Igual eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Aqui, ó. Liga a máquina que ela tira. Aí ela já tira, ó. Tira o pó, aí pronto. Já clareia de novo. Se sentir que queimou, acho... Do jeito, na hora que passar o verniz, fica coisa linda, cara. Pra mim, já mudou perfeitamente o banco. Ele era uma coisa branca, já tá muito rajado. Então, gostei muito. Aí daqui a pouco eu volto pra aplicação do verniz, daí pra gente ver como é que vai ficar. Voltando, galera, a parte do verniz, ó. Qual o verniz que eu vou usar? Nosso amigo de sempre, que é a pau pra toda obra. Verniz de madeira em color copal da Souvenir. Entendeu? Aí eu vou... Um rolinho, né? A lata já abertinha aqui. Vou botar um pouco aqui. Bota bem pouquinho, né? Que é pra gente ir trabalhando com ele aos poucos. E agora o procedimento é... Vem rolando. Porque esse verniz, ele já troca pra madeira mesmo, tá? Tá ficando o que, mozão? Coisa linda! Olha como é que... Olha como é que se transforma, ó, galera. Tudo é uma transformação, ó. Ele tava esbranquiçado, nós demos o maçaria que ele transformou. Agora nós estamos dando o verniz, ó. O amarelinho da madeira aparece, o preto sobressai. E o desenho? E fica coisa linda. O desenho tá coisa linda, ó. Tá vendo? Galera, esse projeto tá pra mim por menos... É, tá pra mim por menos de 50 reais. Que eu sei que vão me perguntar, mas quanto você gastou? O pallet eu paguei 20. O verniz, ó. Um bolinho à toa, fracionado a lata. Vai dar pra me dar várias demões aqui. E parafuso eu gastei 10 reais em parafuso. O pezinho eu falei que eu reciclei, né? Eu achei isso. Aí você pode fazer com o caigo, com a madeirinha. E a gente consegue transformar bem legal. Esse banco, ou esse sofá, e chama, queira chamar como quiser, você botar umas almofadas aqui em cima. Serve como sofá também. Eu vou botar ali em cima naquela laje que eu tô projetando lá. Pra ficar lá em cima na área de lazer mesmo, né? Então vai combinar bem legal com aqueles efeitos madeira. Vai ficar um rústico, né? O rústico tá na moda hoje. No banquinho desse. Do jeito que eu fiz esse aqui, se tiver alguma casa vendendo aí, você não vai pagar menos de 400 reais num banco desse. Porque eu já estive vendo. A única coisa diferente do meu era o braço que tinha aqui que eu não quis colocar. Porque eu fiz um banquinho aqui de três lugares aberto mesmo. Eu não queria fazer sofá. Eu quis fazer um banco mesmo. Então ficou bem interessante. Dá uma frisada aqui, mozão. Aqui, ó. Como é que se transforma? Como é que vai ficando coisa linda, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é só a primeira demão, tá? A primeira demão, a madeira vai chupar o verniz mesmo. E dá segundo em diante que ela comece a selar a madeira. Porque eu não quis dar seladura. Pra o projeto não demorar também. Mas se quem quiser pode dar uma seladura aqui. Pra selar a madeira primeiro. E depois a gente entra com o verniz. Mas eu já quis entrar com o verniz direto. A única coisa que vai acontecer é que eu vou ter que dar mais de uma demão. Só isso. Ó. Mas os detalhes estão muito lindos. Os nol. Os nolzinhos. Estão super coisa linda, como diz. É coisa linda. Tava ficando o que, mozão? Olha pra cá. Que coisa linda. Tá coisa linda. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto. Já com ele finalizadinho. Pra gente ver o resultado final. Um abraço aí. Aí, galera. Finalização. Como é que ficou? Ficou o que, mozão? Coisa linda. Galera, gastei aqui, igual eu já falei no vídeo, bem pouco. Fiz esse banco. Alguns podem chamar de banco. Outros, se quiser, podem chamar até de sofá. Se é jogar algumas almofadas aqui em cima. E quiser deixar a tela na sala. Ficou bem bonito, bem rústico. Ficou um banco destacado, né? Um móvel destacado aqui na sala. Pegando pelo aquário ali. Ficou bem lindo. Só que ele não vai ficar aqui. Porque aqui eu já tenho o meu sofá, galera. Ele vai lá pra laje. Porque esse projeto aqui é pra laje. E eu vou fazer uma mesa agora. Vou fazer outros bancos. Pra tá botando lá em cima. Ficou bem confortável. Se eu não, eu vou sentar agora. Porque o verniz tá molhado. Mas ficou bem confortável, né? Eu quis fazer ele bem largão assim mesmo. Pra ficar tranquilo. Depois com as almofadas aqui em cima. Até pra dar uma deitada se quiser. E ficou muito lindo. Então é isso, galera. Mais um projeto da WDC. Mais um trabalho realizado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo trabalho da WDC. Faça você mesmo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.